E aí, gente! Muita gente pergunta por que geometria japonesa, francesa, alemã? Vamos tentar desvendar um pouquinho desses mistérios? Nós temos aqui, vamos pegar uma faca média. A faca da linha do Jimmy, como a faca da linha G, são geometrias alemãs. A faca da linha do Emmanuel, que é a linha Ligem, e a faca da linha Cook, geometrias francesas. E a faca da linha do Jons Sakamoto, geometria japonesa. A geometria muda pouca coisa, mas significativo de cada uma delas. Basicamente, é feito em cima do que a gastronomia de cada região ou de cada parte do mundo mais utiliza, certo? Então vamos lá! Geometria francesa, como a faca do Emmanuel Bassolei, longilínea, ponta mais fina e dorso mais reto, ó, dorso mais arredondado, mais reto, como a Cucu. Geometrias alemãs, mais pronunciado na parte de baixo, mas com uma curva menos acentuada, menos inclinado, mas acentuado na ponta. Ó, você vê que a faca, ela é mais larga, inclusive. Geometria japonesa, ó, plana, desce pouco na ponta e ela tem uma linha de mais longa e inclina mais na ponta. Por que isso? É que nas técnicas de gastronomia existe o seguinte, qual é a finalidade dos cortes? Padronizar o prato, deixar ele mais bonito, apresentação melhor e, principalmente, por conta da cocção. Cada dimensão do alimento que é cortado, ele tem uma cocção diferente. Um pedaço grande tem uma cocção diferente de um pedaço de um cubinho pequeno. Então, para cada prato, eu tenho um corte diferente por conta do tipo de cocção, certo? E aí, entra a liberdade de escolha de qual você vai utilizar mais. A geometria francesa, por exemplo, é uma gastronomia que se utiliza muitos legumes, principalmente legumes duros, usa, faz muitos cortes, cenoura, batata, usa muita batata, muitas coisas com legumes grandes. A geometria japonesa também usa muito legumes, mas na maioria são moles, mais, entendeu? E os tipos de cortes são diferentes. No corte francês, ele é mais longilíneo, por quê? Os cortes são maiores, são grandes. Então, você faz cortes mais, onde exige mais, vamos dizer assim, força um pouco mais de amplitude do que no corte japonês, que são mais detalhes. Por isso que a ponta é assim, você utiliza muito mais a ponta da faca do que nas outras linhas. Já a geometria alemã é uma geometria mais ampla, vamos dizer assim, ela é mais utilizada no mundo inteiro, por quê? As indústrias de cutelaria alemã se sobressaíram muito mais sobre as outras. Então, elas têm um domínio maior na gastronomia, por isso elas impõem mais a geometria alemã, que se tornou mais difundida. Não porque a gastronomia alemã utilize mais esse tipo de faca ou que ela exija isso por conta dos seus preparos. Na cozinha francesa, você tem muitos cortes. Juliette, batom, brunoise e tal, todos eles utilizam muito a ponta e o segundo terço da faca. Então, por exemplo, e ela é uma cozinha de muita precisão também, onde você corta cubos de tamanhos, tamanhos dois centímetros, três centímetros, retangulares e tal, para montagem do prato. A cozinha japonesa já se utiliza de cortes mais específicos, então ela é mais detalhada, tem mais desenhos, cortes mais fininhos. Então, como tem vários cortes, o rangeri, que é um corte aleatório, onde você faz tanto de um lado quanto do outro, utiliza-se muito a ponta da faca para fazer isso. Outra característica importante na geometria de cada uma delas é a saída de cabo, o pronunciamento do cabo. As facas de desenhos japonesas não é que elas são japonesas. As facas tradicionais japonesas têm desenhos específicos, como a deba e outras facas assim. São muito específicos para determinado corte. O japonês tem uma faca para cada tipo de corte. Essas facas são inspiradas em desenhos japoneses, desenhos de facas japonesas, que foram feitas para ser ocidentalizadas. Então, esse desenho lembra muito todas as características das facas japonesas e dos cortes japoneses e o desenho é muito feito para isso, só que elas são facas feitas para utilizar pelo ocidente. Então, você vê, os cabos são mais retos, com menos desenhos. Ele te apoia muito na parte final da mão, aqui no último terço da mão, que é justamente para você fazer esse movimento de corte. Então, você vai cortar em bastonetes, cortar fininho. Então, ela te posiciona a mão aqui para que você tenha um controle melhor do movimento da mão. As facas francesas, por exemplo, elas têm mais pronunciado o cabo com saída para trás e um arredondamento na mão, que é justamente para te dar o posicionamento da faca não girar na mão. Usam muita carne também. Então, esse controle e você usa muito a parte de cima da faca, por isso que ela é mais reta. Então, às vezes, determinados cortes você vai usar aqui. O posicionamento de mão com gripe bem mais acentuado, que assim é mais utilizado, que é justamente para essa posição da mão. Já a geometria alemã, é uma geometria mais comum. Por quê? Porque ela foi mais difundida. Não que ela seja melhor ou pior, é por conta da utilização mais genérica dela. Então, você utiliza ela em vários tipos de cortes, principalmente de carnes. Por isso que é uma geometria muito utilizada no churrasco. Ela se adaptou muito bem ao churrasco nosso, porque ela lembra muito uma faca de açougueiro. Então, ela é mais larga, mais ampla e com a ponta menos fina. Então, ela é pronuncia-se mais no final da lâmina. Então, é uma faca que te propicia muito cortes de carnes. Então, separação de carnes. Esse desenho é um desenho que você ajustou muito bem na nossa gastronomia, tá? Todos eles utilizam-se também de outras variações. Todas as variações de faca. Por exemplo, na geometria francesa, se usa muito a faquinha de ofício. Por quê? Porque conta de muitos legumes, descascares, esse tipo de coisa. Se usa muito pouco faca de desossa, a não ser que seja para uma limpeza, por exemplo, eles usam mais a 160, que é uma faca que você usa para limpeza do osso ali, assim, quando você está fazendo um carré. Mas se usa pouco ela. Já na cozinha japonesa, você usa muito facas mais finas, por conta da predominância dos peixes. Predominância de carnes mais macias, mais delicadas para você trabalhar. Aonde exige para você um pouco mais de amplitude no corte. E mais sensibilidade no corte, porque as carnes geralmente são mais macias. Na cozinha alemã também, na geometria que se usa, da geometria alemã, se usa muito faca de desossa. Por conta da praticidade e utilização nas carnes. Então, como você usa porco, que é suíno, bovino, essas coisas, você sempre tem muita limpeza, muita coisa, por isso que se usa, essa é uma faca muito tradicional também, da geometria alemã. Então, basicamente, nós temos essas três geometrias que são as mais utilizadas no mundo. Existem várias outras, outros tipos de gastronomia, mas isso aqui é o que retém 90% da utilização no mundo. Se vocês tiverem mais dúvida, quiserem saber um pouco mais detalhado sobre cada um, escreva para nós, escreva, marque aí, dê seu comentário, clique no sininho, se inscreva no canal nosso do YouTube e veja os nossos produtos no loja.imperialcutelaria.com.br Se inscreva no canal.